Olá Brasil, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 11, ou melhor, dia 12, dia 12, 12 de novembro de 2019. A partir de agora vem junto com o Nilson Araújo, você vai participar junto comigo aqui, tem o nosso WhatsApp que é o 997-824426. Legal minha gente, está certo. Olha aí, hoje você acompanha programação especial do mês da consciência negra em Santa Bárbara do Oeste, tem prestação de serviço, moradores do bairro Batagim voltam a reclamar por melhorias, eles estão pedindo atenção, olha aí, estão falando que estão largadas as traças lá no Batagim e que a Prefeitura não faz nada para ajudar aquele povo. Já já você vai ficar por dentro aqui no Jornal da TV SB Notícias, edição de hoje, que maravilha, vai se preparando aí, chama a galera, chama a família, os amigos, o pessoal aí na sua empresa, eu volto dentro de 30 segundos. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu um milhão e trezentos mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, um milhão e trezentos mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é oitenta e dois vírgula trinta e sete por cento do acesso do Rádio Barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do Rádio de Santa Bárbara. Número um do seu rádio. É isso aí, estamos de volta. Então vamos lá, dia 12 de novembro de 2019. Vamos começar falando aqui do mês da Consciência Negra, uma programação especial neste mês. Já começou no final de semana passado, aqui em Santa Bárbara do Oeste, as apresentações em escolas e equipamentos também culturais aqui no município. As atividades são organizadas pelas Secretarias de Educação e Cultura e Turismo aqui de Santa Bárbara e tem o objetivo de promover a conscientização e o respeito pelas diferenças. Pois é, neste ano o tema é Consciência de Igualdade de Valor e de Atitude. O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro e aqui em Santa Bárbara do Oeste é feriado municipal. Então está aí, este mês de novembro, várias atividades nas escolas para conscientizar as pessoas, o cidadão de que não há diferença de raça, né? E pelo terceiro ano consecutivo é realizada no município por um grupo de amigos através das redes sociais, a campanha Adote um Idoso, que tem por objetivo presentear os idosos internos lá do Asilo São Vicente de Paulo, de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, um trabalho diferenciado que o Asilo São Vicente de Paulo realiza, faz aqui em Santa Bárbara do Oeste com esses idosos. Presentes são escolhidos por eles mesmos, pelos próprios idosos e serão entregues no dia 15 de dezembro. E sabe por quem que vai ser entregue? Pelo Papai Noel, né? Que ação bonita, esse ato de solidariedade. Parabéns aí aos idealizadores. Em breve a gente vai trazer aqui uma matéria especial dessas pessoas que fazem essas ações aqui no nosso município. Como é bom, como é bom ajudar o próximo, ajudar a quem precisa, né? Essas pessoas idosas que já fizeram muito pela vida e já fizeram muito aqui pela nossa cidade, né? Bom, ajudar o povo, ajudar a comunidade, a sociedade, ajudar quem precisa, solidariedade, né? Um, né? Estendendo a mão para o outro. É claro, a gente segue com prestação de serviço aqui no Jornal da TV SB Notícias. Nós fomos lá no bairro Batajim. Vou mostrar para vocês uma reportagem especial que eu falei com os moradores lá. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, ative o sininho para que a gente possa estar sempre notificando, avisando você dos novos vídeos, novos programas aqui postados no nosso canal. Vamos falar então do Batajim? Pois é, olha, no final do mês de agosto, início de setembro, eu estive por lá, conversando com os moradores, já fui lá, falei do ponto de ônibus que estava aquele mato, já comentamos, falamos, demos voz à população lá no bairro São Joaquim para falar sobre aquela ponte que é uma verdadeira novela, né? Entra prefeito, sai prefeito, sai prefeito, entra prefeito, ninguém faz absolutamente nada e os moradores ficam lá, né? Infelizmente a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco que é da população. Os moradores do bairro Batajim voltaram a cobrar melhorias lá no bairro. Por exemplo, na rua Rocha Pomba nós temos lá uma cratera, né? Um buraco que está se formando e a situação está assim, desse jeito, o perigo para motociclistas, pedestres que passam por ali, está afundando ali o asfalto, a massa asfáltica, o perigo de alguém ali à noite cair, se machucar, um acidente acontecer, os moradores pedem providências ali naquele local. A população, a própria população já colocou sinalização lá nesta cratera, mas não permaneceu por muito tempo não, viu? E na rua Francisco Braga, a situação do ponto de ônibus, aquela situação, nós voltamos no local e está assim, ó, do mesmo jeito. Infelizmente, é um tapa na cara da população. Ponto de ônibus está assim, minha gente. Olha que situação, a margem não tem calçamento, sabe? E ainda, né, o pior, né, olha aí, é a proliferação de animais peçonhentos, a água acaba ficando acumulada ali naquele local, não tem, é, boca de lobo. Olha, os moradores já estão de saco cheio, viu? O mato tomou conta e a água fica parada por ali. E ainda mais agora, no período de estiagem, né, água parada, dengue, mosquito, aedes aegypti, né? Olha aí, os moradores já não acreditam em mais nada para resolver os problemas. A dona Marta e o seu vadão falou comigo na reportagem. Põe aí eles no ar, é a população, aqui tem voz. Tanta deixar a cidade bonita e a periferia perdida no meio dos insetos, dos bichos, do mato. Então que o prefeito olhe para isso também, né? Porque isso não precisa de dinheiro, precisa apenas de boa vontade. vontade, porque trator, tanto dá e como a prefeitura tem, e funcionário também. Então o que falta é a boa vontade e o respeito pela população. E a boca de lobo aqui, a água acaba, está acumulada ainda, né, aqui na, em frente à casa da senhora. Em frente à minha casa e em frente ao ponto do ônibus, que o ponto do ônibus não dá para você ficar de tanto pernilongo que tem no poceiro. Porque o mato cresceu no asfalto. Então a água está empossando ali, você não fica ali, porque os mosquitos pernilongos ali, esborrachudos, pegam você. Assim como o centro e os bairros nobres têm os seus direitos, a periferia também tem, porque todos pagam. A ponta ali mesmo, cai ou não cai, esse prefeito não faz nada, esse prefeito, agora o centro ele arruma, o centro, tudo lugar, mas aqui não. Aqui nós temos o palhaço dele. Ah, me ajuda aí, pô, tem uma palhaçada, né? Isso aí é um tapa na cara. Quando o VIP de volta, vem porta em porta. Ah, me ajuda aí, pô, vai, o que que é isso? O bairro aqui está feio, está cheio de capim, ó, o pão de ônibus aqui está cheio de mato. Aqui tem carrapato, tem rato, tem tudo. Escorpião, ah, me ajuda aí, pô, vai pedir volta e vem porta em porta. Ah, que palhaçada. Que palhaçada, né? A população fica revoltada e com razão, vai mostrando as imagens lá. Não importa mostrar o Araújo aqui não, mostra lá a situação lá do Batajim, Rua Francisco Braga, aquela região, aquela área que já tinha projeto antigamente e esse projeto que nunca sai do papel e os moradores acabam sofrendo ali com essa situação. O buraco que está se formando precisa de providência, gente. Sabe, olha só essa imagem. Duas pessoas esperando ônibus lá, aguardadas no meio do mato. Tem um ponto lá de ônibus, mas está assim, desse jeito. É ou não é uma falta de respeito para com a população? É inadmissível, inadmissível. Olha, e é com razão que a nossa gente, volta para mim, é com razão que a nossa gente reclama. Reclama e com razão. Sabe, está na hora da prefeitura fingir que não está vendo nada, que não está acontecendo. Os moradores estão cansados de pedir melhorias naquela... Eu fui lá no bairro São Joaquim esses dias, eu fiquei pasmo com a situação. É, o bairro precisa de atenção, né? Olha, aquela ponte que vai para o Barão, agora foi aberta a licitação, disse que vai ter a nova ponte, mas não é só a ponte não. Tem muita coisa. Não pode deixar os bairros de lado não, ô prefeito. Alô prefeitura, não pode deixar os bairros de lado não. Não pode limpar só onde o padre passa, não. As avenidas, os canteiros. Esse dia eu vi lá, profissionais da prefeitura, fazendo, arrancando os matinhos lá do canteiro central da avenida Alfredo Contato. A avenida ficou bonita, linda, mas não é só as avenidas. Ajuda o povo dos bairros, né? Dentro dos bairros estão precisando. Está sim, desse jeito, né? Jardim Batagim e muitos outros bairros que a gente mostra aqui no Jornal da TV, SM Notícias, bairro Santinês, que nós mostramos lá aquela situação, né? Lamentável. Mas a gente cobra aqui da prefeitura, é uma posição de uma vez por todas. A gente vai continuar cobrando. Bom, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha pela internet, para todo o Brasil aqui, sintonizados, ligados. E amanhã a gente volta em mais uma edição do Jornal. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. E amanhã a gente volta em mais uma edição do Jornal da TV,